Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês no canal da Piscina Bruno Miranda E hoje vamos falar de dureza cálcica Cálcica, acertei É, existe isso na sua piscina, vou explicar detalhadamente Mas antes, se inscreva no canal, ative sininho de notificação, deixe seu comentário e like Vamos para o vídeo? Além do famoso pH, cloro e alcalinidade, tem outro item também que pode afetar a saúde da sua piscina Esse item chama dureza cálcica O que é dureza cálcica? Dureza cálcica é quando os íons de cálcio na água ultrapassam 400 ppm Isso quer dizer que os sais da água estão muito elevados E a água é considerada, pasmem, uma água dura É sim, uma água dura É, tá bom E quando está em excesso a dureza cálcica, você percebe que falta umas micro pedrinhas branquinhas assim, bem discreta Essas pedrinhas são um excesso de dureza cálcica A dureza cálcica, ela tem que estar entre 200 a 400 ppm Passou de 400 ppm, está em excesso Você mede a dureza cálcica com a fita teste Não tem estúdio de teste tão disponível assim, a fita teste é o mais prático Quando a dureza cálcica passa de 400 ppm, é devassador Ela pode até prejudicar o seu sistema de aquecimento e sua motorbomba É muito ruim mesmo O excesso de dureza cálcica faz até problema na tubulação No fundo da piscina fica resíduos brancos Agora, se a dureza cálcica fica abaixo de 200 ppm Os acabamentos da piscina, como dispositivo de retorno e ralo de fundo, ficam deteriorados E até mesmo a tubulação Então a dureza cálcica, ela tem que ficar sempre entre 200 e 400 Nem acima de 400 e nem abaixo de 200 A dureza cálcica é um item difícil de acontecer o excesso Porém, se acontecer, você tem que tirar de 20 a 30% da água da piscina e jogar água nova E não jogar produto Essa água nova vai fazer com que a dureza cálcica se distribua no restante da água e abaixe o nível Se ela estiver baixo, é só você jogar mais produto Então o maior problema é se a dureza cálcica estiver acima dos 400 ppm O que é difícil de acontecer, mas acontece Normalmente isso acontece quando você trata sempre a piscina com o cloro de cloro Se trata sempre com esse produto, pode ser que a dureza cálcica ultrapasse os 400 ppm Como evitar? Primeiro item, fazer um tratamento correto e fazer a filtragem certinho Sempre está drenando o filtro, limpando a areia e trocando a areia quando necessário Segundo item, excesso de produto Sempre colocar a quantidade indicada no rótulo pelo fornecedor Excesso de produto aumenta consequentemente a dureza cálcica Então fique esperto com isso E o terceiro, medir a dureza cálcica de cada 15, 15 dias Tá certo? Pessoal, já vi muita gente perdendo muito dinheiro Porque não sabia o que fazer na piscina E o problema era a dureza cálcica A sua piscina começa a ficar leitosa, desbranquecida Você joga clarificante, joga todo esse tipo de produto e não resolve E aí, você vai lá na Global Mare, eles vão te falar média dureza cálcica Aí você vai ver que você vai ter que jogar um pouco de água fora E assim sucessivamente Agora eu vou deixar uma pergunta pra você Você sabia o que era a dureza cálcica? Você aprendeu com o vídeo? O vídeo te deu conhecimento? Deixa aqui nos comentários Obrigado e deixa a sua sugestão Valeu! Obrigado e deixa a sua sugestão